Bora rega hoje de like porra Oi galera, beleza que eu falo com vocês é o João e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera dessa vez aqui eu estou trazendo um mapa de parkour né O parkour é 100 parkour em um só, tá vendo? São 100 parkour né daqui que eu chegue até lá São muitos e vários e vários e vários Tem muitos parkour aqui pra pessoa terminar Mas por que só tem isso? Não era sem parkour? Será que é sem blog? Não sei Mas se vocês... Deixa eu fazer um gameplay rapidinho né Nesse parkour Desse parkour Caramba, pera aí Deixa eu começar dessa daqui Pronto, pode ser dessa daqui? Acho que aqui nesse negócio Vamos começar daqui Eita porra, um leixo Caramba Porra 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 Pode ser assim Mas galera, se vocês quiserem baixar O mapa aí vai estar na descrição do vídeo Vocês baixem, se divertam E façam os gameplays Se vocês quiserem baixar, tá na descrição do vídeo Então é isso, deixa o like aí E hoje galera Vai ter mais 20 vídeos né Esse aqui é o 22 Esse aqui é o 21 Vai ter mais 20 vídeos Então é isso aí, deixa o seu like aí É nóis e falou Tchau 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 Tchau